E aí galera do YouTube, aqui quem você fala é o Lobo. Aqui é a Pamis. Do canal Na Mente. Que jogo é esse, Pamis? Gas Guzzler. Isso, não vale a pena jogar de novo. Aproveitando que, pra quem não sabe, quem gosta do canal e quer apoiar o canal, a gente tem uma loja virtual com diversos games, inclusive o Gas Guzzler Extreme que está à venda lá, mais barato que no Steam. Então passe lá e veja, o link está aqui na descrição, certo? O Gas Guzzler está bem barato e é um jogo emocionante. Pamis, você que joga mais esse jogo aí. Meu Deus. Você gosta desse jogo aí, realmente. Já esqueceu como é que é? Então eu vou explicar pra você e pro pessoal de casa, tá bom? Ele é um pouco um jogo clássico chamado Vigilante 8, pouco saberão. Pouco saberão como é que é. E que é um jogo de corrida, né? Tem o objetivo, sim, de chegar em primeiro, porém com armas. Então você pode destruir os seus inimigos com as armas equipadas, encantos, aliás. Cara, é muito legal, muito divertido. A Pamis escolheu escopeta, então tipo, a curta distância dá muito dano ao longo. A distância é quase nenhuma. Opa! Isso, e tem como se destruir, então tem que tomar cuidado. Ó, a Pamis estava com a mãe, hein? Porra! Isso foi bonito. É a Pamis que está dirigindo, sim. Tira, tira, tira. É, sou eu. Não tenho, não sei como atirar. Agora eu consigo atirar. Tira, 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 tira. Ah, e depois daquela... Ah, pega o escudo, pega a rua. Ah, peguei. É que daí tu fica invulnerável durante o tempo. Ah, você tira. Não vou estar com o meterador, não vou estar com a escopeta, não. Aí, ó. Boa, boa, boa. Vai, tira, tira. Acertou teu carro, ótimo. Tá quase matando, pô. Tá quase matando. Vai. Ah, passou ele. Ixi, ele vai te dar uma miscelada. Não vai, não vai. Tira, 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 tira. Nossa. Alguém morreu. Ah, aquele Ota, aquele cara que tava atrás de ti morreu. Ah, beleza. Porém, a gente já tá na corrida final. Porém, eu me ferrei agora. Infelizmente, a gente bateu ali, né? Não rolou. Vai, chega perto dele, pelo menos. Atira, senta, senta. Isso, intrapassa, intrapassa. Isso, você não intrapassa. Isso, porra. Ai, caramba. Quando você atira no adversário, ele vai derrapando. Sim. O que faz você dar uma vantagem. O que faz você dar uma vantagem. O que faz você dar uma vantagem. Boa, pegou a mina. Jogou, botei. Qual foi o botão que jogou a mina? Porque eu acho que ele teve que jogar na próxima. Bolinha dele. Cara, esse jogo é muito legal, sério, sério. E é um jogo que serve muito barato. Ainda mais com a produção. Acho que o negócio é mais barato ainda aqui nesse jogo. Ai, rodou, rodou. Beleza, passou ele. A gente tá em quarto lugar. Beleza. Tu tem nito, Bams. Eu acho que é triângulo que solta nito. Ah, tem. É triângulo? Eu lembrei. Solta nito. Bolou. Nito, nito, nito. Agora, no final. Era no final ali. Tinha gato, solta nito, Bams. Ai, meu Deus. Solta nito, Bams. Passa ele, passa ele, passa ele. Nossa. Passou? Não. Não, não chegou a passar. Mas ficou muito bom. Ah, foi em terceiro. Tá bom. Tá bom. E matasse um, pelo que eu sei. Ah, tá bom. Tá bom. E vamos jogar na mesma corrida pra tornar justo ou vamos jogar em outra? Vamos em outra, né? Vamos em outra. Vamos em outra. Então vamos escolher aqui qual missão. A gente foi nessa pista daqui. Exatamente. Vamos no deserto. No deserto, boladão. E vai na batalha também? O carro eu vou pegar o mesmo e a mitralhadora eu vou pegar o mesmo. E vai na batalha? Isso. Mas o legal desse jogo é atirar nos caras. Tem um modo só corrida, tem um modo só batalha. Sim. Então vamos ver o que acontece aqui. Então vamos na batalha que é mais frenético, né? Let's correr. Beleza, Pammys, agora nós estamos aqui no deserto. Sim. A Pammys se concentrou muito em atirar nos inimigos, eu vou tentar concentrar em correr. Em bater. Em bater, né? Fazer os caras capotarem? É, dá pra bater. É verdade, dá dano também. Não dá, Pammys. Ó, teu carro velho aí. Ó, é fumbica velha, cara. Mas todo mundo tem esse carro bostinho no início do jogo. É, normal. É, pra você liberar os carros, você tem que completar a campanha. Coisa que a gente ainda não fez. Nossa, já começou assim? Pegou dinheirinho aí. Ou quando eu que atirei assim? É, eita. É, é quadrado. Quadrado, tá. Então é depois de passar de um certo ponto que você pode atirar. Eu joguei e esqueci como atira. É, na hora da emoção a gente descobre. Criar a rua Nitro, né? Como você falou. Eu peguei um atalho ou um prejuízo. Não sei. É, não sei. Vamos ver, né? Mas creio que seja um atalho. Não, eu creio que seja um prejuízo. É. Não, não. Atalho, atalho. Ó lá, ó. Atalho, sim. Aí, foi bem, foi bem, foi bem. Aí, abateu. Vai, 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 vai. Ó, aquela coisa, né? Você está começando a me ajudar. Eita, nossa. Nossa, nossa, nossa. Isso ali é o momento exato aí primeiro. Ai, meu Deus. Não precisa estudar, então atirem também. Ah, olha. Joga, joga. Ai, troca. Escorregou, não. Não, mas eu joguei no... Não sei se alguém escorregou. Ai, que filho da mãe. Ah, quase. Por que eu estou fazendo isso? Foi sabotado por o lobo, viu? Alguém rodou. Beleza. Ah, droga, o cara consertou. Está quase destruindo o cara. Fala, não foi mal. Estou indo bem, estou indo bem. Deixa eu dar uma acelerada aqui, violenta. Vai. A gente ainda está correndo com duas voltas. Olha o cara que está com o suco. Não adianta isso. Ah, filha da mãe. Ó, ó. Avertei bolinha. Dobro de poder de fogo. Mas agora estou em primeiro lugar, não adianta ter isso. Eita, passou. Ah, agora sim. Agora sim. Aí, ó. Aí, isso. Dobro de poder de fogo em ti. Acabou o dobro de poder de fogo na hora. Eita, caramba. Tá, peguei o mesmo caminho. Não sei se é matado, mas eu peguei. Não é, né? Peguei uma missão, pelo menos. Tá bom. O que é isso aqui? Ah, o dobro de poder de fogo. Se alguém passar, morre. Olha, aquele azulzinho ali, ó. Se alguém passar, morre. Opa. Ah, passou. Dobro de poder de fogo na marijuana. Não, eu já tinha passado, acho. Não, ainda tem ali, ainda tem. Tem, tem, ainda tem. Ah, pegar o vácuo da pessoa, dar mais nido. Ah, joga, joga, joga. Ah, rodou já. Concernou o teu ódio. Cadê a linha de chegada? Cadê a linha de chegada? Solta tudo. Ai, onde é que é a linha de chegada? Não sei, eu tô indo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mina, joga. Vamos, vamos, vamos. Ah, vira, vira, vira. Acelera. Acelera muito. Não, não, não. Quase. Pô, a gente tava quase lá, hein. Ah, que sacanagem. Mas tá bom. Ah, mas foi uma boa corrida, foi um funcionante isso aqui. Vou mostrar pra vocês também como é que é o modo mata-mata, que o objetivo é simplesmente destruir todos os alvos. Sim, se matarem. Vamos ver como é que é isso. Vamos lá. Olha, aí a gente tem que escolher aqui o modo mata-mata. Mata-mata, óbvio. E... Ah, o último homem de pé, na verdade. Ah, isso é legal, isso é legal. O mata-mata é quem matar 10 primeiro, vence. E o último homem de pé é quem se sobrar, vence. Sim. O máximo de jogadores pra ficar bem louco, pegar o carro. Você tá vendo aqui que não tem opções de arma, né, porque arma você vai pegar durante o jogo. Sim. E vamos jogar no deserto, Pâmis? Ou... Pode ser no deserto? Tanto faz, né? Os dois no deserto. É, quase a mesma coisa. Então, tá. Vai, escolhe um aí. Ok. Esse jogo precisa de dobro concentração. Opa, já vou pegar o lança-missil ali, ó. Opa, beleza. Ó. Escudinho ali, ó. No cantinho. Peguei o lança-missil. Peguei o escudo. E agora só me toma. Agora dá. Ali, ali tem um. Pum. Vou matar. Toma, na cara. Nossa, caramba, 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 caramba. Dá, errei. Errei, dois. Dá na cara, dá na cara. A vantagem desse. Ai, caraca. Ataca o escudo. Não, não, não. Tô sem escudo. Sai daí, sai daí. Ali, ali. Eu vou te subir aqui. Reparar, reparar, reparar. Toma. Toma. Matei um, matei um, matei um. Tá, vai ser. Minha vida dá boa pra caramba. Olha ali no cantinho. Ah, vai ser que bom. Errei. Tá. Peguei outro. Aí, caraca. Ah, caraca. Joga, 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 joga. Olha só, olha só a minha estratégia aqui. O 007. Toma. Nossa, muito 007. Mais um, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cuidado, cuidado. Ah, dobro de dano, dobro de dano. Ali, ali, ali. Explode, Carlos. Explode, Carlos. Nossa, minha vida, minha vida, minha vida. Foge. Sai daí. Foge muito, foge muito, foge muito, foge muito. Eu preciso te chamar de fenda. Joga mina, joga mina, joga mina. Ai, peguei. Tava com mina, não tava? Eu tô. Jogou? Ainda não. Vou jogar aqui na retinha aqui. Joga, vai. Vamos, sério. Onde que tu veio com o cacinho verde? Tu me fala, Bambis. Ai, caramba. Onde é que tu apertou? Meu Deus, eu preciso muito de uma chave de fenda pra você. Ih, proteção. Você pegou, não pegou. Ali, chave de fenda, chave de fenda. Pegou. Consertei. Tô aqui, não. Não, não. Eita, caramba. Ai, caraca. Ali, 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 no cacinho. Beleza, completei. Consertei completamente. Opa, adiou. Toma na cara, toma na cara. Não, não fica na frente dele, não. Aí. Ai, caralho. Sai, sai, sai daí, sai daí, sai daí. Mina, mina, mina. Você passou pela mina. Você passou pela mina. Eu fico muito nervoso, é que tem muita coisa. Você passou pela mina. Tá, eu consertei bem meu carro. Peguei mais munição. Beleza. Não olha, não olha, não. Não, só dá uma olhadinha pra trás, ó. Tá, cadê? Ali tem uma explosão. Ali, ó, retinho. Não, não é o... Não é não, não é não. Uma chave de fenda. Ó, alguém acabou de matar, hein. Só tem quatro deles. Ali, 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 a vida dele tá bem baixa. Voltou, tá, arreda, arreda. Acelera, assim, não é. Ai, caramba. Tá ali atrás de gente. Tá do teu lado. Não? Aqui, ó. Derrapei. Tava lá na árvore, perto da árvore. Ali, ali, retinho, ali, ó. Já morreu? Volta quase. Aí, ali, ali. Caramba. Matei um. Ali, aquele, ali. Ah, aquele ali, aquele ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Sai daí. Não, não conserta o carro, cara. Ai, consertou. Pegou, 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 pegou. Fode. Foge, foge. Vamos consertar o carro. Tá, tem um cara com as minhas. Ali, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Tinha aqui também, ó. Passou, já. Tem três inimigos. Tem. Tem. Explode, 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 explode. Matei. Não matei. Não. Não matou, ele demora pra morrer. Aqui, ó. Juntão. Ah, cara. Ele foge, ele foge. Nossa, vai morrer assim. Não, na minha vida é de boa. Deixa eu dar uma resinha, eu dou uma freada aqui. Cadê os caras ali? Matei. Aê, matou. Muito bom, muito bom. Só tem mais eu e mais um cara, vamos. Ixi. E o cara tá ali, ó. Não sei onde. Não sabe, né? Topo de dano, topo de dano, topo de dano. Ai, o escudo tem, né? Tá do teu lado. Ah, caramba. Tem o escudo, agora dá. Ah, agora dá. Ah, acabou, já o escudo. Calma. Ai, não deixei ele pegar a coisa. A vida. Ele pegou a missão. Ah, pegou o dobro, não? Ah, lá, lá. Missão. Cara, essa mazuca é boa, mas... Vai pro baixo, vai pro baixo, persegue. Ai, dá reto. Não, 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 não. Ai, agora fiquei ruim. Ó, ainda bem que os bots são burros, né? Aham. Cadê o cara? Cadê? Cadê? Ali, que se perou o maldito. Tem que ficar em cima toda hora dele. Eu tentei. Vai atrás, segue ele. Cara, que maldito, cara. Foge. Volta aqui, cara. Aê, esse aí, pega, 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 caveirinha. Ah, não vi. Deixa eu pegar a caveirinha aqui. Tem que prestar atenção nos... Só nos negócios. É, eu fiquei prestando atenção, concentradaço no cara ali. Tá, cadê o cara agora? O cara tá escondido, né? Acho que ele tá aqui dentro. Acertei. Não, você... Um pouquinho depois. Não, não, acertei. Aí, ó. 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 Isso! Ah, matou. Delícia, delícia. E consegui ficar em primeiro lugar, matando dois. Conseguindo dois pontos. E porque eu fiquei em primeiro lugar, foi o que eu mais ganhei dinheiro, né? Ganhei bônus, um monte de coisa ali pra tentar. Então é isso. Esse foi Gas Gunsla jogando aqui de novo, né? Pra muito... Muitas pessoas chegaram desde a última vez que a gente jogou. Sim. Então, mostramos aí a nossa recomendação. Fica também, né? Que já foi outras vezes jogado. E se você quiser comprar esse jogo, passa na nossa loja. Link aqui na descrição. É baratinho. Olhar lá não custa nada. Sempre tem bastante jogo. Você vai estar ajudando o canal na mente a continuar na vida do YouTube, não é mesmo? Então é isso. O que você acha desse jogo, pães? Eu acho muito empolgante. Bem louco, bem empolgante. É diferente dos jogos que tem no mercado. Mas é bom, é bom. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.